Fala aí galera, fazendo um anexo aí naquele vídeo de iluminação do painel ADR, essa parte aqui a gente já tinha trocado né, vocês podem ver que tá aquela parte de LED, tá bem forte, aí eu pensei no velocímetro, eu já tirei a lâmpada ali do lugar, pra vocês verem aqui, a lâmpada, ela tem um soquete igualzinho àqueles outros que a gente viu ali na Borgama e os soquetes aqui do painel de instrumentos, das luzes guias, ele fica encaixado aqui ó, e você simplesmente puxa ele, ele sai, o meu tá preso aqui em uma abraçadeirazinha, eu não vou nem puxar muito pra fora, aí tá aqui, você liga a moto, aí você liga a chave, ela liga, aí aqui, tirando ele do lugar, essa aqui é a lâmpada original aí que tava aí ó, olha que interessante, vocês podem ver que a lâmpada ela já tá toda preta por dentro, quer dizer, essa lâmpada aqui já tá no fim da vida útil, já tava pra queimar, vai tá legal dar uma olhada nisso, e aí qual foi o detalhe, ela não é exatamente na mesma largura que a lâmpada de LED, ela é um pouquinho mais fina a base, aí eu peguei a minha micro retífica, e dei uma desmeriadinha aqui no, na base, do LED, pra poder encaixar direitinho aqui na, no soquete, aí vocês podem ver o LEDzinho novo no lugar, ó, ele acende bacana, e agora eu vou colocar ele aqui de volta pro, da mesma maneira que eu fiz na bugma, a gente coloca ele de volta aqui no, no buraquinho dele, e aperta o, no vedador de borracha aqui, aí galera, eu já coloquei de volta de LED aqui, empurrei até o final, precisei das duas mãos, que ela veda muito bem, essa aqui, essa aqui, que eu tirei do lugar, ela é 3 watts, é uma lâmpada muito forte até, aí eu coloquei o LED, e aqui se eu ligar, vocês vão ver o seguinte, que dá pra ver acendendo aqui no cantinho, né, mas, talvez a iluminação tenha ficado muito fraca com esse LED, né, aí a gente vai, eu vou testar aí depois de noite, vou acender de noite, ver como é que ficou, qualquer coisa eu tento achar um LED mais forte aí pra, pro instrumentos, né, mas aí por enquanto tá, esse aqui trocado, esse trocado, o pisca não deu pra trocar, né, e aí o vídeo anterior, aí vocês viram isso, beleza, galera, só fazendo um anexo aí, pra vocês verem como é, essa é a única parte difícil, na minha opinião, é você conseguir uma lâmpada de LED que deu uma iluminação satisfatória, em relação à lâmpada anterior, né, aí é isso, beleza, a do velocímetro, é forte, aqui ela não serviu, pra cá, pro pisca, ela era até forte demais, então eu vou ver se eu arranjo alguma coisa, intermediária, né, entre essas duas, ou mais forte, pra botar aqui, e a gente vê como é que fica. Então, galera, vou finalizar aqui o vídeo falando sobre o velocímetro, já botei aqui a caranagem no lugar e tal, e eu engano aqui com a luz acesa, né, vocês veem que a luz do marcador do neutro ficou forte, ficou realmente muito forte, tá incomodando a vista, o pisca eu não troquei por causa daquela questão do LED, polaridade, o do farol alto, vocês podem ver que também ficou bem forte, não ficou tão ruim quanto o do neutro, ou do farol alto, tipo assim, não tá incomodando tanto a vista, mas eu gostaria de ter um LED mais fraco nessas duas aqui, aí a gente vai falar um pouquinho do, da luz do velocímetro, que eu coloquei aquele LED, né, eu ligando aqui, ó, vocês podem ver, eu vou ligar, liguei, acende, de dia, não dá pra ver uma diferença assim tão grande, de dia, no caso, com a luz ligada, né, aí vem o que eu tava discutindo até no vídeo da Burgmann, eu não sei se eu vou colocar antes ou depois desse, mas agora eu vou apagar a luz, e vou ligar aqui pra vocês verem como é que fica. Então, galera, agora com a luz apagada, olha como é que tá forte a luz do neutro, isso porque tem um cabo na frente, né, se eu tirar aqui o cabo da frente, olha como é que ela fica, isso aqui de noite não tem a menor condição, ainda bem que não fica aceso o neutro enquanto você tá com a marcha engatada, é, aí agora eu vou ligar o velocímetro. Vocês podem ver que, de noite, não incomoda nem um pouco, na verdade, olhando aqui, da posição normal, fica perfeito, de noite fica perfeito, poderia ser um pouquinho mais forte, mas não incomoda em nada à vista, ficou muito bom. No vídeo, provavelmente, vai parecer que tá muito fraco, mas, olhando daqui, tá bom, podia ser um LED um pouco mais forte, mas ficou legal. Agora, o do neutro, e o do farol alto, estão, realmente, incomodando. Aí é isso, o vídeo fica por aqui, ainda dá daí como é que ele ficou, o da Burgmann, vocês viram que ficou forte demais, esse aqui tá um pouco ligeiramente fraco, mas tá bom, pra rodar a noite, isso aqui é ótimo, você não precisa ser muito mais forte que isso. em competição, esses dois aqui estão muito fortes, é o mesmo LED, tá? O mesmo LED que tá aqui, o mesmo LED que tá aqui e aqui. Beleza, galera? Então, galera, a gente finaliza o vídeo por aqui, vocês viram que a luz do velocímetro ficou, ligeiramente fraca, mas, pra rodar à noite, ficou excelente. Né? Já, a luz do neutro ficou forte demais, pra rodar à noite, ficar sem condição, a luz do farol também muito forte. E é exatamente o mesmo LED que tá aqui e aqui. Aí, foi o que eu comentei, eu acho que essa é a parte mais difícil, você achar um LED que tenha uma iluminação, é, que você queira, né? No caso, que não te incomode à noite, que dê uma boa iluminação de dia também. Aí, eu vou procurar mais alguns LEDs, é, no caso aqui, desses LEDs, aqui é T5, né? T5 de 3W aqui, T5 de 2W aqui. E, é a lâmpada que você vai estar procurando, chamada de pinguinho, né? E achar um LED T5, que tenha uma iluminação interessante, né? Um pouquinho mais forte que esse, pra botar no velocímetro, talvez eu botaria, mas eu acho que ficou muito bom até pra noite, e agora aqui ficou muito forte, teria que ser mais fraco. Então é isso, galera. Beleza? Um abraço aí, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.